Música Espero compartilhar Com você, amigo Toda a paz é verdadeira Só dentro da vida Estou no meio de um temporal De meus problemas são grandes pra mim Eu estou perdido no meio do mar Tua bandeira está em queimar Se meus amigos não te rendirem Já me façam e só me poderá E mesmo assim eu consigo cantar Isso é paz E agora você Que já sabe o que é paz Só precisa sentir Foi o que é o que é a paz Arro seu coração E pode-se ajudar Com você, amigo Toda a paz verdadeira Estou no meio de um temporal De meus problemas são grandes pra mim Eu estou perdido no meio do mar Ou a pobreira está em queimar E mesmo assim eu consigo cantar Isso é paz E mesmo assim eu consigo cantar Isso é paz E mesmo assim eu consigo cantar Isso é paz E mesmo assim eu consigo cantar